Fala galera, beleza? Meu nome é Renan e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 4 mitos do Skory Coisas que as pessoas acreditam ser verdade e acabam passando para as outras Mas na verdade é tudo mentira e nós vamos tratar desses 4 mitos do Skory hoje Vamos derrubar ele de uma vez por todas, beleza? E se você é novo aqui no canal, eu peço que você possa se inscrever Deixe o seu gostei, curte aí e comenta as suas dúvidas a respeito do Skory Que em cima das suas dúvidas eu vou acabar fazendo novos vídeos E me motiva também a continuar com o canal, beleza galera? E antes de começar o vídeo, eu peço que você possa conferir aqui embaixo o livro Guia do Skory É um livro que me ajudou muito a conseguir subir o meu Skory de 500 até 800 Atualmente ele está com 800, tem vídeo aqui no canal onde eu mostro ele subindo até 700 Mas seguindo o que diz o Guia do Skory, o meu Skory já está em 800 Então dá uma olhadinha no livro lá, ajuda pra caramba você E também aqui embaixo tem uma aula do João Almeida, que é o criador do Guia Onde ele fala a podridão que os bancos fazem com a gente Então confere a aula aqui e confere o livro também, beleza? Então galera, vamos lá para os 4 mitos do Skory Mito número 1 Consultar o Skory diminui a pontuação Gente, seguinte, isso é uma meia verdade, tá? Você consultando o seu Skory, isso não abaixa a sua pontuação Então você pode ir lá consultar o seu Skory quantas vezes você quiser Faz o cadastro positivo lá que aumenta a sua pontuação Tem vídeo aqui no canal mostrando E todas as vezes que você vai ver a sua pontuação Isso não diminui o seu Skory, tá? E é até bom, por exemplo, no meu, eu vou fazer um vídeo aqui no canal No meu está escrito lá o porquê que a minha pontuação ainda está baixa Por que que ela pode aumentar ainda? O que que eu tenho que fazer? Hoje o Serasa, ele deixa isso escrito pra você lá É só você ver e aplicar E eu vou fazer vídeo disso no canal Fique tranquilo que você consultando o seu Skory, a sua pontuação, isso não diminui O que vai fazer diminuir é se várias empresas ou bancos, né? Começarem a consultar o seu Skory Isso sim abaixa, tá? Você não abaixa Por quê? Quando muitas pessoas começam a consultar o seu Skory Acende uma luzinha vermelha lá no Skory, no Serasa E acaba abaixando a sua pontuação, tá bom? Você, então, não tem problema Agora, se muitas empresas começarem a consultar o seu Skory Isso pode abaixar sim a sua pontuação, tá? Então evite, como eu já falo nos outros vídeos E se você quer um cartão de crédito e empréstimo Evite ficar indo em vários lugares ao mesmo tempo Não conseguiu aqui, vou lá, não conseguiu lá, vou lá, vou lá Todas essas empresas vão consultar o seu Skory E ele vai acabar diminuindo, beleza? Então agora vamos para o mito número 2 Pagando o meu Skory aumenta É, gente, essa é complicada e é o que eu mais vejo, tá? Eu já vi até anúncio na internet De pessoas que cobram, né? Fala, tipo, se você me pagar aí, eu aumento o seu Skory, tá? Fuja disso, tá? Isso não é verdade, isso é golpe, tá? Isso não existe Ninguém pode aumentar o seu Skory É até um crime, isso daí é um 7-1, tá? Então, se você vê alguém te prometendo que vai aumentar o seu Skory Em troca de dinheiro, corre, fuja, tá? Isso não é verdade Só você pode aumentar o seu Skory Através de uma vida financeira correta, né? Você pagando aquilo que você deve Você consumindo crédito e você pagando esse crédito, tá? Só assim o seu Skory aumenta, tá? E também, galera Embora o site do Serasa, ele fale que De um dia pro outro o seu Skory pode aumentar, pode diminuir Essas pessoas que prometem que vão aumentar o seu Skory Normalmente elas falam Não, se o seu Skory tá em 200, eu vou deixar em 800, tá? Isso não existe Isso não tem como, de jeito nenhum Aumentar de um dia pro outro De uma semana pra outra Porque se o seu Skory tá muito baixo Provavelmente você tá tendo alguns problemas De inadimplência Seu nome pode tá sujo, tá? Enquanto você não resolver esses problemas O seu Skory não vai subir, entendeu? Então primeiro você tem que resolver os seus problemas Pra depois, pagando tudo direitinho Consumindo crédito, pagando crédito O seu Skory possa subir, tá? Então, cara, se você tá com o seu Skory muito baixo E alguém te fez essa proposta de Pô, me paga que eu aumento o seu Skory Fuja disso, tá? Isso não é verdade Isso é mentira, isso é golpe Beleza, galera? Então, pagando o meu Skory aumenta É outro mito Isso é mentira Então, vamos agora para o mito número 3 Pedir muito crédito vai zerar o meu Skory Não zera o seu Skory, tá? Mas, pedir muito crédito vai diminuir sim a sua pontuação Porém, não zera o seu Skory, tá? Não vai abaixar muito o seu Skory Como muitas pessoas pensam Quando você pede muito crédito Empresas vão acabar Indo buscar a sua pontuação lá no Serasa E quando tem muitas consultas O seu Skory acaba abaixando Mas, tem pessoas que acham que o Skory dela vai zerar Que ela tá com o Skory 800 Vai cair pra 100 Isso não ocorre, tá? Isso não acontece O seu Skory vai cair um pouco Porém, ele não vai zerar E não vai abaixar abruptamente Como algumas pessoas pensam Eu já vi algumas pessoas falando isso Isso é mentira Isso é mito Pode sim abaixar Mas, não vai abaixar nada que vá te atrapalhar muito Não vai abaixar 500 pontos, tá? Isso não existe, beleza? Então, mito 3 quebrado também Vamos agora para o mito 4 Cartão de crédito é apenas para quem tem um Skory alto, tá? Esse é um mito muito comum de ouvir falar também, tá? As pessoas acabam acreditando que só consegue um cartão de crédito Quem tem um Skory alto E isso não é verdade, tá? Algumas empresas, elas fornecem sim mais fácil O seu cartão de crédito Algumas empresas e bancos, né? Normalmente bancos Para pessoas que tem o Skory mais baixo Um exemplo disso é o Santander O Santander, ele é mais fácil de você conseguir o cartão dele, tá? Então, se inscreve no canal Deixa o seu gostei aí Para você ser avisado Porque eu vou fazer um vídeo disso, tá? Vou fazer um vídeo falando dos cartões mais fáceis de se conseguir Mas, esse é um grande mito As pessoas acreditam que tem que ter um Skory alto para conseguir cartão de crédito Não, isso é mentira, tá bom? Você consegue sim Tem alguns bancos, algumas instituições que te oferecem um cartão Provavelmente o seu limite não vai ser muito alto, tá bom? Mas você consegue sim O ideal é que você use esse crédito e pague, tá? Pague a fatura toda Porque fazendo isso Aí o seu limite de crédito vai começar a aumentar Então, esse é o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Que eu posso ter te ajudado de alguma maneira Te esclarecido algumas dúvidas suas, tá? Com esses mitos que as pessoas acreditam ser verdade Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Porque é importante Em cima dos comentários Eu faço novos vídeos para vocês Não deixe de conferir a aula do João aqui E o livro Guia do Skory, tá? E eu estou fazendo vídeos bem interessantes para vocês aí Mostrando o Serasa por dentro Esse vídeo dos cartões aí que eu falei para vocês Então, se inscreva no canal Acesse o sinetinho aí Que vem muita coisa boa para ajudar vocês Beleza, galera? Espero ter ajudado Até a próxima Tchau!